Canal brega exclusivo Toma, safada gostosa Toma, 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 safada gostosa Seu mandato vai ter que sentar Seu mandato vai ter que fazer Tu vai sentando e vai ficando de um jeito sensacional Vai devagarinho, tu vai devagarinho no pouquinho Vai devagarinho, tu vai devagarinho no pouquinho Vai devagarinho, tu vai devagarinho no pouquinho Quem diria? Fodeu, modinha Baba que príncipe tá na pista Elas gostam disso Cria das quebradas se envolve com os envolvidos Se o assunto é putaria, nós é profissional Se o assunto é putaria, nós é profissional Taca a buceta por cima de mim, rala xereca por cima do pau Toma, toma, safada gostosa Toma, toma, safada gostosa Toma, 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 safada gostosa Seu mandato vai ter que sentar Seu mandato vai ter que fazer Tu vai sentando e vai ficando de um jeito sensacional Vai devagarinho, tu vai devagarinho no pouquinho Vai devagarinho, tu vai devagarinho no pouquinho Vai devagarinho, tu vai devagarinho no pouquinho Depois vai ver falar que nós é cachorro, irmão Canal Brega Exclusivo